Galerinha, galerinha, olha essa caminha, galera, de casal, peguei pra reformar, pra transformar ela numa cama, galerinha, de solteiro, galera. Tá uma caminha que deu um trabalho danado, tive que cortar essa lateral dela aí e juntar com essa outra metade pra fazer um trabalho reforçando ela completa, tá bom? Galerinha, essa daqui foi a primeira cama que eu fiz no fundo de quintal, tá bom? E fui testar, né, a gente ia jogar fora e começamos a fazer essa abençoada aí, ó. Vou colocar nesse de ponta a ponta, vou tá colocando um pra tá colocando um cambará no meio para um pé, galerinha. Olha ela já virada e aí a gente fazendo o reforço dela, tá bom? Então, reforçamos ela inteira com um cambará, tá? De ponta a ponta aí é um cambará de 2.3 centímetro de espessura do abençoado e reforço nela inteira, galera, tá bem? Então, temos os peizinhos de ponta a ponta no meio, pra segurar todo o atrito de criança ou adulto pulando em cima da cama, né, para o pé do meio, galerinha. Essa daí ela lacrada, fechada ela, já vemos adicionando aqui, galera, o forro dela, essa espuma, galerinha, a gente vai colocar em toda a lateral dela, tá bom? Então, a gente vem colocando, grampeia ela, cola ela, tá? Com todo o reforço possível. E depois, galera, a gente vem para a parte de cima, colocando também a espuma na parte de cima, tá? E aí já vai ficando assim, ó, a bitelona quase completa, galera, show de bolice, né? Olha que abençoado aí, ó, muito top mesmo, galera. E aí a gente já vem para escolher o tecido, tá? O tecido que a gente escolheu para essa cama, galera, foi um tecido prata Bali, tá bem? Ficou top, compramos o tecido e aí já viemos, galerinha, para a gente estar colocando esse abençoado desse tecido, galera. Ó, o bitelão chegou. E aí, galera, é esticar, costurar, fazer o recorte aonde precisa ser feito o recorte e já mandar nessa camona bonita aí, ó, tá? Galerinha, essa cama aí foi a primeira que a gente fez. Eu fiz ela para o meu filho usando uma de recorte da minha mãe, tá bom? Que ia jogar fora, foi uma cama na época que comprado a varejo e a gente resolveu fazer essa abençoada aí, ó. Aí ela já está viradinha, com os pés no lugar, com o TNT no lugar. É uma cama que finalizou ela com 1,85, tá bom? De comprimento e largura 92 centímetros, galera. Ó a bitela aí, ó. A única coisa que ela ficou faltando aí agora era o colchão, né? Mas cama, galera, finalizada. Top demais, tá bom? Galerinha, siga, compartilha, tamo aí. Esse foi o primeiro projetinho que a gente fez e deu super certo. Abraço, fui!